Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 e seguinte amiguinhos, dia, dia, não, vou falar que nem eu. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Galera, tô aqui com o Paulinho. E aí rapaziada, de boa? Flap tá aí? Flap Games? Já vê, tranquilão. Aê! Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano, tô aqui pra abrir caixas. No último vídeo eu sorteei uma Fire Serpent, eu ainda não, né, farei o sorteio dela porque tô esperando liberar. Acho que faltam uns 4 dias, mas, de qualquer maneira, de qualquer modo, vou abrir mais caixinhas aqui, vou pegar mais um item pra sortear pra vocês. Eu prometi que durante o mês eu ainda faria, né, pelo menos aí mais uns 2, 3 sorteios. Enfim, já tá rolando aí o sorteio da Fire Serpent, R$3.300. E tem o sorteio da Talon, formulário pra participar do sorteio na descrição, sorteio exclusivo para o usuário do cupom DOG aqui no CSGO.net. Cupom que agora tá dando 50% de desconto, ou seja, depositou 100 dólares, ganha 150, depositou 200, ganha 300 e assim vai. Quantias menores, a porcentagem também se aplica. Rapaziada, eu literalmente não tô nem aí pra quanto você depositar, me apoiando, utilizando meu pão. Eu já fico muito grato e você se sai bem, tá ligado? Porque aí você, né, participa de vários sorteios. E, mano, vamos fazer um cálculo aqui. Vou gastar 700 dólares abrindo caixas. Quero pegar um item muito rica pra mim também. Só que pra eu começar com 700, eu não preciso depositar 700. Se eu depositar 500 dólares, eu ganho 750, usando meu cupom. Enfim, vale a pena aí, mano. De todas as maneiras. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 35... E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450. E assim vai, CSGO.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de 4 mil reais para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. E aí, mano, sem enrolação. Fla, fala uma caixa aí, mano. Você quase nunca aparece no canal, né? Ah, vamos ver. É que eu não pesco muito essas caixas do CSGO.net. Então, não sei te dizer exatamente assim o que você pode abrir. Vou abrir uma de faquinha em homenagem ao Fla. Vamos ver se a gente está com sorte ou azar. Mano, está bem chato esse bug aqui da caixa, que só dá para ver pelos nomes. Mas eu já reconheço que uma Talon Crimson Web é bom para caramba, meu parceiro. Você é bom. Nossa. Acho que pagou, né? Eu acho que pagou. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal, todos os dias vídeos novos, você curte o conteúdo de qualidade. É isso, mano. Valeu, falou e foi. Brincadeira, rapaziada, mano. Mas que p... É essa, mano. Vou abrir mais uma. Estou nem aí. Ô, Fla, tem como você participar de todos os meus vídeos, está ligado? Tem. É possível, mano. O que é isso? Zica reversa. Eita. É. Dias de luta. Dias de glória. Dias de glória, está ligado? Mas não tem problema não, rapaziada. Vamos, mano. Vamos tranquilo e vamos bem safe. Vai tranquilo. Eu vou abrir mais uma. É, é aquilo. Mais um dia de luta, está ligado? Mas está suave. Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Putz, acabei de perceber que eu gastei quase toda a minha grana. Não estou feliz. Mas ainda tem a parte que você consegue vender ela, né? É, sim. Mas eu não vou vender nem a pau. É aquilo, rapaziada. Nunca vem do lucro, mano. Lucro, está ligado? Lucro, mano. Ah, não gosto da Talon? De boa. Eu retiro, depois mesmo eu troco, enfim. Deixa eu testar essas caixas da semana. São as caixas das garotas. Então eu tenho aqui da Harlequina, da Mulher Maravilha, Supergirl que eu nunca vi na vida. Nessa Poison e a Catwoman seria a Mulher Gato? Sim. Vamos lá, rapaziada. Abri primeiro aqui a da Harlequina, mano. Tem a KX Ray na caixa, velho. Mano, eu vou ser sério. Eu não sou muito fã dessa K. Mas caso venha, é aquilo. Está muito safe. Vamos abrir. Se der bom, eu abro 10. Se não der bom, eu vou para a caixa da Mulher Maravilha. Glock Vogue. Quantos aqui custa essa Glock? Não deu bom. É. Entra de novo, vai. De novo, será? É, até a próxima vai dar bom. Mais uma? Ah, beleza. Agora foi, agora foi. Estou sentindo. Boas energias. Vamos chegar a caldo Coringa aí. Cadê? Está vendo? Olha só. Nem a pau, mano. Nem a pau. Não paga, não. É, é isso. Vamos dar uma chance aqui para a Caves da Mulher Maravilha, tá ligado? Abrir uma. Se der bom, abro 10. É isso. Vamos ver no que vai dar. Nossa. É, eu estava sonhando um pouco, talvez, mas de boa. Pagou. Foi um Profit não tão alto, mas pagou. Vai. Como prometido, 10. Velho, eu não sei se deu bom, porque eu não sei quanto custa essa Mac 10. 10, 9. A 9.4. Nossa, 16 dólares. Eu acho que pagou, velho. Pagou. Gastei 84. Vou fazer um contratinho de troca com esses itens. Obrigado? Eu nunca dou certo com o contrato. Porque você não sou eu. De boa, não tem problema. Está suave, está suave. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos, mano. Mais um contrato aqui. Eu vou meter até essas duas facas. Ó, 230 dólares. Se eu ganhar um item de 300, está muito suave. Porque aí você soma com uma faquinha que eu já ganhei. Sei, foi de 100 dólares. Então vamos. Mano. Jesus amado. Eu abriria uma Magic. Não só uma, como duas. Que tal três? Não só três. Vai pra casa. Ai, meu coração. Uma faquinha, uma faquinha. Mas eu quero 300 dólares. Mano, eu odeio essa cara, velho. Eu odeio essa cara, mano. Nossa, cara. Mano, que raiva, velho. Eu vou vender tudo. Harley Quinn, né? Vem com nós. Vai Dragon Ball agora, hein? 3, 2, 1. Nossa. Nunca vi um agente aqui no site, mas eu sou só. Oh! Oh! Olha o preço da AK, parceiro. Pagou. 100... Pagou, pagou, pagou. Acho que pagou. Você gastou 80. Vou fazer um contrato de troca com tudo, vai. 135 dólares, mano. Caralho, hein, mano? Tá foda. E aí? O que eu faço, Paulinho? O que eu faço, Flapleys? Acho que vai ser Magic 2, velho. Ah, eu nunca ganhei. O Paulo, eu falo se... Mano, se dependesse desse cara, é só a Magic atrás de Magic. Aham. Calma das pedras. Calma. Calma. Olha só. Nossa. Mano, tá suave. Calma. Vamos lá. Vou vender e abrir mais. Dá pra ver? 3? Não. 2 de novo. Ah, não. Duas duvas daquelas já estaria bem safe. Mano, posso ser sincero com vocês? Hoje o mar... Mas duas Magic. Se não der mais duas Magic, ou eu troco de caixa, ou eu vou fazer aprimoramento. Porque tem dia que não vai estar pra contrato nem pra caixa, tá ligado? Eu sinto que... Esse não é um dos dias, meu parceiro. Chama. Calma. Olha, calma, calma, calma. Se vender, dá pra abrir 5 quinhas, Magic. Mano, mas eu não sei se vale a pena vender essa Flip, Paulo. Não, guarda ela, guarda ela, melhor. Mano, eu vou vender isso. Ela é boa pra fazer um upgrade, mano. Mano, quer saber? Eu não vou nem ver, mano. Eu vou só pela reação dos meus amigos. Eu vou só pela reação dos meus amigos, mano. Tá bom. É. Vai ser bem ruim. Valeu, amigos. A parte de 100 dólares. Dos 100 dólares no contrato. Valeu. Mano, deixa eu ver essa nova K Pantera. 36. Acho que dá, hein? Amém. Deu, tá? Ah! Lembra que eu falei? Às vezes o mar não tá pra peixe. Mas pode tá pra outro tipo de peixe. O peixe hoje é aprimoramento. Ué, quer conviver? Vai nessa X-Ray aí. X-Ray? Nossa, mas não sei se... Não sei se tá pocando, Fla. Eu acho que vai. Eu não sei não. Se deu bom com 36... Rapaziadinha, se deu bom com 36, por que não vai dar bom com 51, papai? Tá ligado? É matemática. E contra a matemática não tem erros, porra! Contra... Mano. Vamos dizer o seguinte. Contra a matemática não tem erros, rapaziada. Mano, eu sei... Mano, eu vou retirar essa... Prometi um item pra vocês, né? Não sei se vocês querem essa K porque... Mano, essa K é feia pra um caramba. Mas é uma K... Tá ligado? É uma Kzika, rapaziada. É uma... Mano, é uma Kzika. Eu tô pensando seriamente em vender essa talo, em tentar fracioná-la em dois itens pra fazer dois sorteios. Eu não sei se eu, mano... É, a Kzika fica mais legal, né? Dá mais chances pra galera. Seria uma boa. Dá mais chances. Mano, eu vou fazer isso. Mano, é isso. Porque, tipo, pra mim eu já tô no lucro, tá ligado? Lembra que eu falei? Beleza, eu comecei com 700. Eu não preciso depositar 700 pra começar com 700. Preciso depositar 400 e pouco. Logo, 622 já é um lucro. Vou tentar garantir a de vocês. E, mano, eu vou fazer uma parada diferente hoje. Vamos tentar essa flip, ó. Mano, porcentagem máxima pra nem dar errado, tá ligado? Aí, ó. Ou será que vai dar errado? Aí, Flá, você quer zicar o meu vídeo? E agora Doppler. Agora Doppler. Aí, ó. Se não der bom, pode dar uns like no carro. Você perdeu, velho. Aí sim. Hoje não. Acabei de perder mil reais porque eu sou um idiota. Chegou a K, ela veio... Hum, ela veio uma Black X-Ray, papai. Como é que ela tá? Ela tá Black X-Ray. É, pior que ela não tá tão troll assim não, tá ligado? Ela tá bonita. É, tipo, é que essa K é difícil ser bonita. Essa K, mano, pode ser uma Factory New Full 0.000. Eu acho que ela é bonita. É, porque o seu padrão de bonito, Paulo, se baseia em você. E, rapaziada, lembra que eu falei que eu faria algo diferente nesse vídeo? Veja bem. Todos os vídeos eu faço um sorteio pra quem utiliza o CupomDog. Só que eu sempre faço um sorteio pra quem não tem condições de me apoiar, né, com o CupomDog. Mas tá sempre apoiando, dando like, assistindo os vídeos, sendo inscritos. Só que assim, o sorteio que eu faço pra essa rapaziada é sempre um sorteio inferior ao sorteio que eu faço pra quem me apoiar com o CupomDog. Hoje vai ser diferente. Uma Flip Doppler pra quem me apoia com o CupomDog. E uma Flip Tiger Tooth pra quem me apoia dando like, sendo inscrito. Duas skins do mesmo valor. Por que eu tô fazendo isso? Porque sim, tá ligado? Mano, é uma vontade que eu tenho faz tempo. Mas vocês sabem que, tipo, embora eu ame fazer isso, eu tenho meus compromissos financeiros. Hoje eu tô podendo. E, mano, me apoiem bastante aí, tá ligado? Divulgando esse vídeo, dando like, participando. Pra quem saiba, eu consiga manter esse padrão. Beleza? Então, ó, Flipzinha. Pra participar do sorteio dessa Flip, like no vídeo. Se inscreva no canal. Tira uma print da tela, provando que você tá inscrito. E que você, né, deixou o like no vídeo. E manda essa print pra mim lá no meu Instagram. Me siga no Instagram também. Já manda essa print com o seu trade link. Vai que daqui a 7 dias, você, mano, abra o Steam e esteja lá. Mano, é um sonho. E também vamos aceitar a outra Flip. E essa Flip vai pra um apoiador do cupom DOG. Mano, se você utilizar o cupom DOG, que te dá 50% de bônus, manda pra mim uma print da sua aba de históricos de pagamento. Além dessa Flip, eu tô sorteando também a Talon de mais de R$4.000. É uma Talon de, acho que, quase R$5.000, mano. É uma Talon de R$4.700. Por aí, a Fire Serpent de R$3.000. Agora, também temos essa Flip. Então, assim, olha os itens que você está concorrendo utilizando o cupom DOG. São dois sorteios de duas flips. Hoje, né, só nesse vídeo. Pra quem me apoia e pra quem utiliza o meu cupom. Participem. Manda pra minha print lá mostrando que você utilizou o cupom. Manda que você deixou o like. Manda o trade link. Vai que você recebe. Vai mostrar aqui como tá o inventário pra vocês. A Flip Tiger Tooth custa R$1.419. A Flip Dopper R$1.468. Ou seja, o sorteio aí pra quem me apoia hoje tá maior do que pra quem utilizou o cupom. E a AK. A AK tá R$3.600. Mas a AK é do pai. Não gosto dela. Mas eu vou ver se eu faço, sei lá, um trade. Enfim, não sei. E ainda tá rolando o sorteio da Fire Serpent de R$3.388. E da Talon de R$4.360. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal Cachorro R$3.37, todos os dias, dois vídeos novos ou mais. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, se inscreva, ative o sininho. E eu aconselho muito que vocês assistam o vídeo que eu postei ontem. Eu fui jogar no CSGO Free. O cara tava me acusando de usar a AK, só que eu não tinha certeza que ele tava achitado. Eu revelei que eu era o Cachorro R$3.37. Pedi pra ele entrar no Discord. Quando eu pedi pra ele compartilhar a tela, assistam o vídeo. É o último vídeo que eu postei. Tá muito bom. E é isso aí, guys. Aqui no canal Cachorro R$3.37, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, pra não perder nenhum vídeo. E, mano, pra finalizar, vamos ver aí todos os itens que eu tô sorteando esse mês. É isso aí, rapaziada. E, mano, pra finalizar, vamos lá. E, mano, pra finalizar, vamos lá.